Aprovado no dia 23 de fevereiro pela Anvisa, o primeiro registro da terapia gênica que utiliza células T no tratamento do câncer irá proporcionar mais qualidade de vida aos pacientes. O médico hematologista fala sobre o tratamento. Essa nova possibilidade de tratamento é chamada de CARTCEL, é uma sigla em inglês para receptores de células T quiméricos, ou seja, são maneiras que as células de defesa do nosso organismo, chamadas de linfócitos T, vão ser modificadas geneticamente em laboratório, vão ser reinfundidos no nosso organismo e vão ser capazes de reconhecer as células cancerígenas da mesma forma como que reconhecem um vírus, uma bactéria que nos atacam normalmente. Essa é a ideia desse tratamento. Essa modalidade de tratamento ainda será restrita a alguns pacientes. No Brasil, ele foi aprovado na semana passada para ser aplicado em dois tipos de doença, em terceira linha de tratamento. Então ele vai ser aplicado basicamente na leucemia e linfóide aguda B, para crianças e adultos menores de 25 anos, e para o linfoma difuso de grandes células B, todos após uma primeira linha de quimioterapia e uma segunda linha que via de regra para esses pacientes é um transplante de medula óssea. Quem descobre um câncer precisa lidar com os medos provocados pela doença e ainda conviver com os efeitos colaterais gerados pelas quimioterapias. Mas o médico hematologista garante que este novo tratamento irá possibilitar menos sofrimento ao paciente. Esses dois grupos de pacientes são pacientes que via de regra ou não tem um tratamento, ou tem um tratamento com uma eficácia muito baixa nessa linha de tratamento, com sobrevida de meses até semanas, que vão passar a contar com um tratamento que tem até 50% ou mais de eficácia. Então representa uma esperança muito grande para esses dois grupos. Mas, tanto na hematologia quanto na oncologia clínica, já estão sendo desenvolvidas novas terapias baseadas em carticel para que outros pacientes se beneficiem. Por exemplo, pacientes portadores de mieloma múltiplo e outras neoplasias sólidas. Neoplasias sólidas a gente considera, por exemplo, o câncer de mama, o câncer de intestino, esses outros cânceres que são até mais comuns no nosso dia a dia. Acredita-se que com o avanço tecnológico, os novos tratamentos irão permitir aos pacientes uma agressividade menor. O principal agora é a gente olhar para os custos que essa terapia vai trazer, de maneira que nós possamos implementá-la de verdade no nosso sistema, tanto público quanto privado, sem que isso signifique uma absoluta perda de gerenciamento no sistema. Que eu não deixe de tratar outros pacientes para tratar apenas o paciente nessa linha. Então é importante garantir a viabilidade do tratamento, mas que o sistema não se perca também.